Isso me acalma, me acalme a alma, isso me ajuda a viver. Hoje cortei pras paredes, coisas do meu coração. Passei no tempo, amei nas horas, mas do que passo abaixo. Passei no tempo, amei nas horas, mas do que passo abaixo. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devortamente. Era a primeira vez que descrevia aquelas sentimentalidades e seu orgulho dilatava, seu calor amoroso e saía de elas. Com um corpo recepido que se estima no banho técnico, sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia que entrava em fim, numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha seu canto diferente. Cada passo acontecia nestas e algo se cobrir de um luxo invadioso de sensações. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you, amor, I love you, amor, I love you. Amor, I love you, amor, I love you.